E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Na aula de hoje, pessoal, vamos ver aí um novo recurso do Google Chrome para melhorar ou reduzir o consumo de memória dele. Eu já tinha falado em aulas passadas aí sobre o uso do FireMean. Quem quiser saber mais sobre esse aplicativo, esse programa, busque aí no meu canal que você vai encontrar também esse aplicativo que vai fazer com que o seu carregamento de suas páginas seja um pouco mais rápido porque ele vai minimizar aí o consumo de memória, certo? Mas hoje é um novo recurso que isso já logo, logo será implementado dentro do Chrome mesmo como valor habilitado e não como valor padrão, que na verdade é um parâmetro que vai fazer com que o consumo de memória seja reduzido e também vai evitar anúncios pesados em seu navegador. Outra coisa legal também é que ele pode ser usado tanto para o seu PC ou notebook no seu navegador ou também no seu aparelho smartphone. A maneira de fazer no smartphone é a mesma de PC, o que muda somente a interface, mas o passo a passo é o mesmo, ok? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Google Chrome. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar a versão que você está do seu Google Chrome. Para isso, basta clicar aqui em cima nos três pontinhos, vir aqui até em ajuda e depois sobre o Google Chrome. Ao clicar aqui, você vai então visualizar qual a versão atual. Automaticamente, ele já vai atualizar quando você cair nesta tela. Veja que a minha está na versão 83 com final 97 aqui. Antes dessa, o meu final estava 61, que já tinha também esse recurso. Então, se a sua versão é muito mais antiga, é necessário atualizar para que você consiga habilitar então este recurso. Certo? Então, este é o primeiro passo. O segundo passo seria você vir aqui na sua barra de endereços, vou apagar tudo aqui, e você vai digitar Chrome, já tem aqui na minha busca, dois pontos, barra, barra, flags, certo? Ao clicar aqui, espera aí que ele não carregou, deixa eu escrever novamente. Então, aqui fica Chrome, dois pontos, barra, barra, flags, e aqui na busca, você vai digitar o seguinte termo. Deixa eu clicar aqui e vamos lá. Have. Agora, só de digitar Have, já vai aparecer aqui, ó. Ad Intervention. Pode ver que aqui, por padrão, ele vem no default, que é o padrão do navegador. Então, basta você clicar aqui, colocar em Enable ou Habilitado, ele vai pedir para você, então, aí reiniciar o navegador. Ao clicar aqui em Relaunch, ele vai recarregar já o navegador, e já com esse, com essa extensão já habilitada, com esse novo recurso. E daí, então, agora você terá alguns bloqueios aí de anúncios pesados no seu navegador, fazendo com que, então, o seu navegador tenha um baixo consumo de memória RAM. Então, essa é mais uma extensão legal aqui do Google Chrome. Veja que eu já tenho também habilitada esta daqui, que eu falei em aula anterior, entre tantas outras, tá? Conforme vai aparecendo aí essas extensões bacanas para a gente usar dentro do nosso navegador, eu vou passando essas dicas para vocês aí, tudo bem? Então, vocês viram que o processo é bem rápido, bem simples, e vale a pena, já que esses anúncios pesados acabam enchendo o saco e também deixando o seu navegador um pouco mais lento, tudo bem? Então, a dica de hoje é essa, foi uma dica rápida. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, favoritar, também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e segue também na descrição o link do meu outro canal para quem quer aprender Photoshop desde o zero. Então, fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!